Oi, eu sou o Fake, bom, hoje tem mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo, e hoje eu tô muito feliz porque vai ser um vídeo aqui no Lotus, mano, Skywars do Lotus, eu tô junto com o Mano Biscoito, dá um oi aí, Mano Biscoito. E aí, colega, esse Biscoito e Fake, ó, mano, olha a minha skinzinha, olha, são moços de biscoito. Olha a skin desse cara, mano, eu ainda tô com a toca de Natal, velho, tô meio atrasado, né, meio, desculpa aí, mas enfim. É, viagem, né. É, eu tava viajando e tal, mas agora eu estou de boa. É, depois eu trago a minha skin, mas enfim, a gente tá aqui no Skywars do Lotus, mano, e não tá com muito player porque é dia de semana, tipo, é segunda-feira e é, sei lá, que hora que é. Dez horas da noite. Já é, tipo, dez horas da noite, mano. Onze horas, deixa eu ver, onze horas quase, dez e meia. Onze horas, mano, e, tipo, segunda-feira todo mundo tem aula, tá, tal, e, mano, tá muito da hora, a gente já tá jogando aqui já faz um tempinho, e aí, Biscoito, o que você tá achando aí do Lotus, mano? Mano, tá incrível, mano, tá lisinho, tá igual, mano, vai passar o Hypixels aqui um dia, eu creio mesmo. Isso, mano, agora, agora eu vou... Meta de vida, meta da vida, mano. Ó, e é o seguinte, aqui tem as duas habilidades e o kit, eu vou só mostrar aqui pra vocês como é que faz. Aqui no baú você pode pegar o kit, eu vou escolher o kit Vanessa, que vem com aspecto flamengente 1 e sharpness 1, e depois que você mata a pessoa, a espada vai upando, é muito da hora. E aqui, nessa estrelinha aqui, você pode escolher a sua habilidade. Então, tipo, você escolhe a sua primeira habilidade e ela fica aqui do ladinho, ó, como você pode ver ali, a habilidade eu tô usando a Of Tamal, e daí eu posso clicar de novo, vim nesse baú, aí eu escolhi a segunda. Opa, pera. E também essas habilidades são betas, né, por enquanto, né? Essas habilidades são betas, vai ser mudada ainda, tem algumas que tão meio OPzinho, e pra galera aí que tá teclamando que tá muito OP aí pros betas e tal, a gente vai mudar bastante coisa, algumas habilidades vão até sair, inclusive, mas é só pra testar, pra ver se tá tudo dentro de conformes, tá ligado? E biscoito, eu já queria dizer que eu tô bem. Eu fiz muita cagada, eu joguei... Eu não queria falar nada, mas eu fiz muita cagada, mas tá tudo bem. Tudo bem, eu só joguei a regen aqui no nada. Joguei a regen pra Deus. Ai, quase que eu... Nossa, quase que eu faço... Só não cai, biscoito. Só não cai, biscoito. Não vou... Sete, ah... Sete que eu caia. É, é o ponte, é diferente, mas não cai. Ê, cheguei já no meio. Vem, fi. Ai, o cara tá forte. O cara tá muito forte. Meu Deus do céu. Meu Deus! Pera aí, pera aí, homem. Pera aí, homem. Calma, eu sou fake. Calma, eu sou fake. Você que ajuda ou quer que eu te mande? Matei, fi. Relaxa, relaxa. Aqui é o pai. Aqui sou eu. Aqui é eu. Confia em mim, rapaz. Ah, moleque, já peguei enderpeel. A gente tava... Tem um cara chegando. Que isso? Ele tá invisível. Agora tá pegando fogo. Matei uma pessoa. É. Nossa, mano, tem muita gente invisível. Matei, matei, matei. O cara tava sem armadura, velho. Matei, boa. Nossa, que da... Eu não sabia desse kit. Que da hora. Matei o cara. E é o seguinte, galera. É... Mano, tava... Tipo, até agora há pouco tava com algumas paradinhas diferentes. Tipo, a gente tava encontrando muito enderpeel e tal. Mas, biscoito, eu vou te falar que eu já tô com quatro enderpeelos aqui. Acho melhor você escudar. Que isso? O biscoito tá no meio. O biscoito tá no meio. O biscoito já tá no meio. Olha que cara safado. Eu já fiquei na minha aqui. Eu falei, nossa, deixa ele vem, deixa ele vem, deixa ele vem, deixa ele vem. Que cara pilantra. Ele me avisa. Ó, tem um cara aqui, mano. Ah, meu Deus. Eu sou muito ruim nesse negócio. Beleza, calma. Nossa, 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 nossa. Eu sou muito bom. Vou tentar matar esse brother aqui. E aí, brother? E aí, brother? Ah, caraca, eu tô com cegueira. Pera aí, homem. Ei, matei. Matei o cara. Biscoito, tem eu, você e mais um. Caraca, biscoitinho. Você tinha que ter gravado isso. Você tinha que ter gravado essa jogada que eu fiz. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu caí no voo e divulguei com... Eu voltei com dois enderpeels. Ah, eu fiz isso num vídeo meu que eu gravei no hype. Nossa, matei. Mano, tá... Ó, tá eu, você e mais um. Tá eu, você e mais um. Matou? Matei. Vamos pro meio, então? Vamos pro meio fazer o nosso x1 no final? Eu tô indo, já tô indo. Mas acho que você vai matar. Não, mano, não tem como. Eu tô... Calma, biscoito. Vamos regenerar a vida. Uhum, beleza. Não, é sério, deixa eu comer aqui rapidão. Tá pronto, biscoito? Galera, quem... Galera, quem é essa... Quem se acha que vai ganhar? Eu só tenho. Team fake ou Team Biscoito? Um, dois, três e... Bora, biscoito! Ya! O que você fez? Você errou, enderpeel. Você vai ver a enganação aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, ele tá com kit... Que dá veneno. Ah, não. Pera aí, biscoito, rapidão, mano. Só vamos... Deixa eu desassar o negócio aqui, mano. Rapidão. Sai, biscoito! Não! Boa, boa. Beleza, vamos pra próxima aí. E vamos lá. Beleza, galera. Vai começar aqui outro, então. Biscoito, você ganhou a primeira. Jogou muito, mano. Parabéns aí. Muito obrigado. Minha mãe, mãe! Eu tô no vídeo! Eu tô ligado. E, galera, agora finalmente abriu 100% o servidor. Então, pra você que tava preocupado... Ah, será que o servidor vai abrir? Não vou comprar VIP. Agora você pode comprar com total certeza, mano. Que o servidor já tá aberto. Inclusive, tem gente jogando. Só tem pouca gente agora. Claro que, como a gente explicou, é meio que de noite agora, né? E é segunda-feira, né? A galera vai pra escola e tal. Então, ah... E eu vim sem espada. Sério mesmo? Ah, não! Ah, mano, eu caí já. Biscoito, eu acho que eu vou fazer um desafio pra você no meio do vídeo. Hum. Vai, entra aí na partida rápida e eu vou dar game start pra ficar eu só contra você. Ai, meu Deus. Doutor, biscoito vai ser seu fake. Ih, rapaz do céu. Ih, começou, hein? Ah, ah, escolha o kit, escolha o kit. Boa, escolhi. Eu também já tava com medo, não consegui. Tá, qual vai ser o desafio, fake? Ó, é eu contra tu. Quem ganhar é bonito. Ah! Quem ganhar é bonito. Não, claro que tem, biscoitinho. Vamos lá, vamos lá. Bora. Só bora, fi. Eu sou ruim, mano. Não, confia. Confia em nossas habilidades, garoto. Tem que confiar em você mesmo, biscoito. Eu espero muito que você tenha nascido longe. Ah, você não nasceu longe. Legal. Vai acabar em dois segundos. Só temos... Relaxa, vai não. Vai sim, biscoito! Não vai não! Ah, não! Não corre! Ó lá, legal que também aparece o primeiro jogador a chegar no fist, então, tipo, a galera já tem meio que uma noção. Biscoito, deixa eu só pegar uns itens aqui, mano, rapidaço. Ah, vai pegar aí, não, não. Sem problemas. Putz, sem problemas, né? Seria um problema mesmo se eu tivesse pegado um, tipo, um Fudima. Sei lá. Você aqui, pai. Vamos fazer assim, vai. Vamos pegar todos os itens aí. Vamos ver. Beleza, beleza. E ter a melhor sorte, beleza? Beleza. Isso é uma coisa bem interessante. Interessante. Tô gostando disso. Por enquanto, eu tô gostando. Caraca! Quanto é uma massa dourada. Não! Você tem separado a churubéia da massa dourada. Sabia disso? Ah, é verdade. Tenho que pedir pra arrumar isso. Mas, por enquanto, relaxa. Por enquanto, tá tudo bem. Mano... Que isso, biscoito? Tá louco? Você tá louco aí, rapaz? Eu levei um susto. Achei que você tava aqui do meu lado, mano. Eu também tava tomando um susto aqui. Opa! E aí, biscoitinho? E aí, tio? Não, não, não! Sai, biscoito! Caraca, o que aconteceu? Eu tava com essa de repulsão, mano. Ela é muito boa. Beleza, a gente vai outra aqui, ó. Eu contra o biscoitinho de novo. Ó, o biscoito nasceu do meu lado. Tá uma 1? Como que tá? Não, tá uma 1, vai. Tá uma 1. Tá justo, por enquanto. Vamos ver quem vai ganhar mais. Tem um vídeo no seu canal que eu lembro de muito tempo atrás. Você lembra desse vídeo? Você ganhou. Que eu ganhei. Lembro, isso que eu ganhei por causa de maquio, mano. Eu ganhei, tipo, era desafio de quem ganhasse e quem pegasse mais kill. Aí eu acabei ganhando, mano. Por uma kill, eu lembro. Por uma kill eu ganhei o desafio lá e eu acabei ganhando a partida também. Mas agora tudo pode mudar, biscoito. É só você mostrar aí pra que você veio pra esse mundo. Eu sou bom, mano. Eu acho. Você é bom? Agora eu acho que eu ganho, mano. Você acha que você ganha? Não tem que te falar nada, não. Agora o biscoito está treinado, está... Está digno. Ó, vamos fazer... Não, eu ia falar agora. Vamos fazer uma regra. Sem bolinha de neve. E aí ele vai lá e me joga. Eu juro, eu ia falar. Ó, vamos fazer uma regra sem bolinha de neve. Ai, caramba. Não, mas... Não sabe. Não, mas valeu, valeu, valeu. Vamos... Não, valeu, valeu, valeu. Mas na próxima não pode, viu? Beleza. Tá, ó. Vou escolher aqui já a minha habilidade. Já escolhi a minha habilidade. Já escolhi o meu kitzinho também. Eu também já escolhi tudo. A gente tava assim, caraca. Eu não vou conseguir escolher tudo, não. Então, demora 15 segundos pra iniciar. Então dá tempo, tá ligado? E você também pode escolher lá no lobbyzinho. Então é de boa. E a gente vai colocar pra escolher realmente no lobby do jogo. Não, tipo, no lobby do Skyward. A gente vai colocar pra escolher no lobby do jogo. E ela vai ficar, tá ligado? Então vai ser mó bom, porque aí você não precisa mais trocar. Sim, sim. É muito ruim isso. A gente só precisa... Nossa, Fê. Não sabia que você tava aqui. A gente tá nascendo do lado do outro. Puxa a vida, hein, biscoito. Puxa a vida, hein, biscoito. Que ruim, hein? Ah, você não caiu. Caiu. Deixa eu só comer aqui o negocinho. Coisa boba, relaxa. Coisa boba, relaxa, biscoito. O que você tá com pouca vida aí, biscoito? O que você tá acontecendo? Ah, você é o cara do... O que você tá... Não! Droga! Você acha que você é o cara da pescaria, então. Você não sabe o que você tá falando, né, mano? Ô, pelo amor de Deus. Meu apelido era Fake The Pescator, rapaz. Ih, rapaz, não sabia de ser, não. Beleza, a gente vai aqui a ultiminha. Biscoito, o que você tá achando? Por enquanto tá... Tá 2x1... Não, tá 2x2, não tá? Tá 2x2. É, tá 2x2. Tá 2x2. Agora é a final, rapaz. Ó, tem uma... É a negra. É a última. Por enquanto, no placar tá assim. Uma vitória pra mim, no geral, né, que eu ganhei aquele vídeo de ti. E zero pra você. Mas nessa daqui, você tá... Tá indo bem, biscoito. Naquela lá, eu diria que foi uma lavada. Agora você tá meio complicado. Mano, eu só vou falar uma coisa. Acho que a gente deveria, tipo, nascer um longe do outro. Por causa que, tipo, a gente chega aqui. E, tipo, é sempre isso, entendeu? Ah, não, eu tô cego, não! Fake, tchau. Eu juro que eu fiquei cego. Mas enfim, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Biscoito ganhou. Agora no placar tá 1x1. Galera, galera, galera. Calma, calma, calma. Tá 1x1 geral, mas só que no meu canal vai ter um x1 com fake. Vai ter um x1 pra... Porque é o seguinte, a gente é competitivo. O biscoito é o pessoal mais competitivo em qualquer jogo que eu conheço. E ele... Não, não sou, não. É sim, ele é sim, mano. Ó, e eu já ganhei uma no canal dele, ele ganhou uma no meu canal. Então a gente vai fazer a disputa final, final mesmo. E, ó, eu posso até dizer que pode ser, talvez, até que a gente pode fazer um ao vivo essa competição. Porque tá virando um negócio sério isso, biscoito. E... Eu não tô gostando muito disso, acho que deveria. Eu também não, acho. Então é o seguinte, ó. Ao vivo máximo. Vamos colocar uma meta aí, top. Vamos colocar uma meta top. 4 mil likes, mano. 4 mil likes. Eu confio muito em vocês. Eu confio muito que vocês vão conseguir 4 mil likes pra ter a disputa final com eu contra o biscoito. Biscoito, você confia em você mesmo? Eu confio muito em mim, mano. Eu confio em mim mesmo. Não, vamos. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu vou até botar pra gente ter clique, rapaz, pra te matar. Mano, eu só vou falar uma coisa. Se você não deixar o like, o monstro do biscoito vai te pegar. O monstro do biscoito vai te pegar. Então é o seguinte, galera. Passa lá no canal do biscoito. Vai ter a disputa final lá. Se inscreve lá. E fica atento que vai sair o nosso X1 final. Talvez em live, talvez em vídeo normal. Então você tem que acompanhar lá, beleza? Me segue nas redes sociais, estão aí embaixo. É nóis. Até o próximo vídeo. Biscoito, dá tchau aí, mano. Tchau. Falou.